Carta Carta E nem a dor de perder um parente que só encontramos uma vez Ou duas A poesia não entende dormir tranquilo depois do final da novela A poesia não entende a vida e a vida não liga Segue sorrindo como Brigitte Bardot Só Sossego Quando esse saco Solto Soca Minha, Xota Rosa Goza Um fantasma bêbado mira o alvo com um estilingue Tendo como munição uma amêndoa Bebi como quem corre pra dentro Como quem foge de um ponto Mergulhando no ponto tentando inventar asterisco Andei em reta fina de paradoxo Bandeira Bandeira do ordinário Estranhos efeitos Condição do humano No uso de substitutos Bulir com a vida Transtornar as coisas Palavra 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 Marca Palavra Palavra